Diário Misturar 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 Mecanismo 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 Molhado 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 De várias De várias De várias De várias Netação 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 Vaidade 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 Cereja 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 Buraco 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 Largo 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 Diário Diário Misturar Misturar Mecanismo 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 Netação Vaidade Vaidade Cereja Cereja Buraco Buraco Largo Largo Chato 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 Terça 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 Antepassado 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 Violão 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 Negrau 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 Liberdade 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 Perceber 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 Laranja. Nubuloso. 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 Juiz. 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 Chato. Chato. Terça. Terça. Antepassado. Antepassado. Violão. Violão. Negrau. Negrau. Liberdade. Liberdade. Perceber. Perceber. Laranja. Laranja. Nubuloso. Nubuloso. Juiz. 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 Ninho. 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 Cazaco. 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 Tigela. 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 tigela Lembrar 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 Limpar 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 Inferno 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 Fábula 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 Ver 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 Minguem 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 Geladeira 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 Ninho Ninho Casaco Casaco Tigela 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 Lembrar Lembrar Limpar 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 Inferno 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 Fábula Fábula Ver 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 Ninho 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 Geladeira 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 Mão 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 Ocultar 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 Vezibol 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 Galeria 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 Confiança 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 Construção 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 Lírio 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 Desgraça 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 Relógio 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 Disserniamento 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 Mão 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 Ocultar 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 Vezibol 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 Galeria Confiança Confiança Construção Construção Lírio Lírio Desgraça Relógio Relógio Discernamento Discernamento Tormentoso 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 Falcão 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 Cussar Arranhão Cussar, arranhão. Cussar, arranhão. Cussar, arranhão. Quadra. 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 Alegria. 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 Meia-noite. 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 Uvã 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 Salve 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 Ativo 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 Pânico 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 Tormentoso Tormentoso Falcão Falcão Cussar Arranhão Quadra Quadra Alegria Alegria Meia-noite 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 Uvã 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 Salve 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 Ativo 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 Pânico 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 Maconha Mic Maconha Maconha Cúmbilo Símbolo 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 Imenso 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 TIANCE TRAVESSEIRO 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 TIANCE GOVERNO 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 Inicial 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 Dificuldades 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 Bárbaro 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 Ginásio 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 Faço Faço Maconha Maconha Simbolo Simbolo Imenso Imenso Travesseiro 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 Governo Governo Inicial 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 Dificuldades 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 Bárbaro 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 Revelar. Secretário. 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 Foga. 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 Historiador. 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 Sobre. 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 Casamento. 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 Gastar. 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 Osso. 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 Inveja. 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 Ao controle. Ao controle. Revelar. Revelar. Secretário. Secretário. Foca. Foca. Historiador. Historiador. Sobre. Sobre. casamento. Casamento. Gastar. Gastar. Osso. Osso. Inveja. 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 Ao controle. Ao controle. Alto. 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 Espécis. 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 Fúria. 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 Literatura. 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 Outono. 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 Quadrado. 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 Compositor. 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 Clima. 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 Acho. 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 Minuto. 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 Alto. Alto. Espécis. Espécis. Fúria. Fúria. Literatura. 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 Outono. Outono. Quadrado. Quadrado. Compositor. Compositor. Clima. Clima. Acho. Acho. Minuto. Minuto. Sala de estar. Sala de estar. Sala de estar. Sala de estar. Desejo. Desajo. 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 Chuteiras. 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 Fogo. 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 Coragem. 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 Navio. 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 Vizinho. 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 Criatura. 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 Barrera. 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 Triângulo. Triângulo Sala de estar Sala de estar Desanjo Desanjo Chuteiras Chuteiras Fogo Fogo Coragem Coragem Navio Navio Vizinho Vizinho Criatura Criatura Barrera Barrera Triângulo Triângulo Persuadir 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 Primeiro 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 Gravitação 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 Bussola 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 Semente 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Torta 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 Relaxar 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 Esforço 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 Fortaleza 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 Persuadir Persuadir Primeiro Primeiro Gravitação Gravitação Bussola 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 Semente Semente Lugar Colocar 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 Torta ifies Torta Relaxar Relaxar Esforço Esforço Fortaleza 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 Questão 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 Solitário 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 Sorvite 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 Cantor 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 Palco 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 Mosque Mosca 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 Respeito Respeito Mercúrio 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 Sacrifício 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 Fome 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 Questão Questão Solitário Solitário Sorvite Sorvite Cantor Cantor Palco Palco Mosca Mosca Respeito 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 Mercúrio 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 Sacrifício Sacrifício Fome 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 Magia 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 Unha 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 Acontecer 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 Hostilidade 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 Fábrica 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 Patriotismo 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 Introduzir 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 Masculino 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 Adicionar 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 Mapa 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 Magia Magia Unha 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 Acontecer 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 Hostilidade Hostilidade Fábrica 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 Patriotismo 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 Introduzir Introduzir Masculino Masculino Adicionar Adicionar Mapa Mapa Frango 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 Dominária 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 Frequentemente 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 Explicação 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 Cebores 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 Toalha 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Reino 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 Egonia 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 Manhã 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 Frango Frango Luminária Luminária Frequentemente Frequentemente Explicação Explicação Cebores 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 Toalha Toalha Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Reino 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 Agonia 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 Manhã Manhã Já Vieta 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 Ler 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 Helicóptero 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 Colar 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 Luxo 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 Ciência 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 Prevalecer 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 Amarbo 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 O final de semana O final de semana O final de semana Já. Já. Dieta. Dieta. Ler. Ler. Helicóptero. Helicóptero. Colar. Colar. Luxo. Luxo. Ciência. Ciência. Prevalecer. Prevalecer. Amarbo. Amarbo. A final de semana. A final de semana. Fundo. 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 Permitir. 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 Científico. 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 Simpatia. 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 Cerveja. 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 ! Colômetro. Colômetro. Tópico. Colômetro. Tópico. Tópico. Tópico Tópico Substição 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 Moeda 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 Nevita 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 Fundo Fundo Permitir Permitir Científico Científico Simpatia 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 Cerveja 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 Cilômetro 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 Tópico Tópico Substição 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 Substituição Moeda 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 Gavita Gavita Gênio 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 Primavera 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 Vazo 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 Robô 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 Suave 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 Espiral 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 Acreditam 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 GOLF GÉNIO PRIMAVERA VASO VASO ROBÔ ROBÔ DIRIGIR DIRIGIR SUAVE SUAVE ESPIRAL ESPIRAL ACREDITAM ACREDITAM TÊNIS TÊNIS GOLF GOLF LIXO 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 PRETO 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 CARRO 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 TRAVALHO 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 Trabalho, Função, 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 Cerca, Cerca Cerca, Cerca, Puxar, 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 Irmã, Irmã Eterno Eterno União 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 Lixo Lixo Preto Preto Carro Trabalho 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 Função 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 Cerca 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 Puxar Puxar Irmã Irmã Eterno Eterno União União Onça 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 Cinzento 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 Desperdício 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 Interruptor 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 Parceria 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 Mistério 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 Pompa 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 Repar 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 Garçonete Sobrinho 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 Onça Onça Cinzento Desperdício Desperdício Interruptor Interruptor Parceria Parceria Mistério Mistério Pompa Pompa Reparar Reparar Garçonete Garçonete Sobrinho Sobrinho Universidade 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 Explorar 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 Plantar 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 Sabedoria 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 Calamidade 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 Vênus 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 Aceita 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 Aip 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 Nativo Naico Nativo 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 Nutrição Universidade Universidade Explorar Explorar Plantar Plantar Sabedoria Sabedoria Calamidade Calamidade Vênus Vênus Aceita Aceita Aipo Aipo Nativo Nativo Nutrição Nutrição Machucar 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 Falhou 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 Serpente 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 Especial 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 Porão 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 Virar 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 Selecionar 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 Fevereiro 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 Calção 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 Ataque 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 Machucar Machucar Falhou 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 Serpente 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 Especial Especial Curão 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 Virar 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 Selecionar 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 Fevereiro Fevereiro Calção Calção Ataque Ataque Calça 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 Coruja 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 Comando 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 Dinheiro 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 Viado 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 Júlio 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 Cibonete Inteligência 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 Terra Quiluroso 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 Calça Calça Coruja Coruja Comando Comando Dinheiro Dinheiro Viazo Viazo Julho Julho Cibonete Cibonete Inteligência Inteligência Terra 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 Quiluroso 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 Caridade 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 Ombro 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 Cavalaria 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 Trombeta Justa Evolução 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 Danificar 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 Solteiro 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 Chão 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 Comprimento 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 Caridade Caridade Ombro 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 Cavalaria 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 Trombeta Trombeta Justa 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 Evolução 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 Danificar Danificar Solteiro 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 Chão Chão Comprimento Comprimento Repetir 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 As vezes As vezes As vezes As vezes Nadar 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 Método 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 Prosa 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 Ensolarado 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 Calçada 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 Surpresa 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 Multidão 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 Deleitado 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 Repetir Repetir As vezes As vezes Nadar Nadar Método Método Prosa Prosa Ensolarado 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 Calçada Calçada Surpresa 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 Multidão Multidão Deleitado Deleitado Impulso 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 Segui Segui Cego Cego Portão 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 Coelho 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 Asno 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 Fraco 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 Suspeito 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 Criativo 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 Lavo 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 Stema Stema Sistema Sistema Impulso Impulso Cego Cego Portão Coelho Coelho Asno Asno Fraco Fraco Suspeito Suspeito Criativo Criativo Lado Lado Sistema Sistema Difícil 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 Alimentação 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 Olhar fixamente Olhar fixamente. Olhar fixamente. Olhar fixamente. Sem. 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 Linha. 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 Documento. 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 Ganhar Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Estrada 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 Caminhão 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 Difícil Difícil Alimentação Alimentação Olhar fixamente Olhar fixamente Sem Sem Linha Linha Documento Documento Ganhar 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Estrada 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 Caminhão Caminhão Afetar-se 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 Inferior 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 Lançar 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 Importam 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 Autricidade 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 Dia 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 Suspiro 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 Campeão 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 Parece 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 Passar 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 Afetar Afetar Inferior Inferior Lançar 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 Importam Importam Iltricidade Iltricidade Dia Dia Suspiro 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 Com動 Campeão Ex doing Campeão Parece Peço Parece Passar Passar Temporada 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 Vejo 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 Sozinho 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 Supermercado 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 Rotina 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 Ponte 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 Bem-sustido 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 Corpo 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 Lobo 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 Romance 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 Temporada Temporada Vejo 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 Sozinho Sozinho Supermercado Supermercado Rotina 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 Ponte 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 Bem-sustido Bem-sustido Corpo 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 Lobo 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 Romance Romance Plástico 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 Pé 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 Trimestre 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 Máximo 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 Hipopótamo 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 Precioso Pequeno 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 Público 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 Fígado 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 Plástico Plástico Pé Trimestre Trimestre Máximo Máximo Hipopótamo Hipopótamo Cedo 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 Precioso Precioso Pequeno 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 Público Público Fígado 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 Chapéu 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 Bem-estar 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 Pijamas 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 Cola 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 Diamante 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 Rã 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 Mês 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 Processo 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 Cessar 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 Voz 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 Chapéu 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 Bem-estar Bem-estar Pijamas Pijamas Cola 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 Diamante 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 Rã Rã Mês 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 ı Cessar Cessar Voz Voz Harmonia 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 Milha 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 Fita 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 Fotografo 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 Segredo 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 Resoluto 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 Limitar 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 Biblioteca 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 Elve 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 Pirâmide 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 Harmonia Harmonia Milha Milha Fita Fita Fotógrafo Fotógrafo Segredo Segredo Resoluto Resoluto Limitares Limitares Biblioteca Biblioteca Alve Alve Pirâmide Pirâmide Júpiter 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 Voar Voar Transportar 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 Estilo 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 Aluna 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 Frase 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 Sábado 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 Cheio Cheio Cofinho 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 Conduzir 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 Júpiter 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 Voar Voar Transportar Transportar Estilo Estilo Aluna Aluna Frase Frase Sábado Sábado Cheio Cheio Cofinho Cofinho Conduzir Conduzir Apartamento 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 Banheira 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 Refúgio 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 Fácil 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 Uniforme 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 Escorregar 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 Mente 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 Plano 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 Grama 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 Apartamento Apartamento Banheira Banheira Refúgio Refúgio Fácil Fácil Uniforme Uniforme Escorregar Escorregar Mente Mente Plano Plano Pópto Pópto Grama Grama Crosta 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 Seco 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 Residir 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 Condutor 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 Política 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 Toro 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 Antigo 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 Barulho 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 Política 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 Ampliar 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 Crosta Crosta Seco 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 Residir Residir Condutor Condutor Política 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 Barulho Poluir-se Poluir-se Ampliar Ampliar Nação 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 Vasco 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 Atual Etoile 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 Ziz 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 Pie 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 Lua 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 Autor 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 Tô 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 Nação Nação Baixo Baixo Atual Atual Giz Pia Pia Lua Lua Autor Autor Ator Ator Futebol Futebol Peru Peru Presumção 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 Aluguel Afeição 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 Frustração 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 De volta De volta De volta De volta Casar 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 Panela 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 Descente 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 Educado 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 Esvaziar 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 Presumção Presumção Aluguel 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 Afeição Afeição Frustração Frustração De volta De volta De volta De volta Casar 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 Panela Panela Descente 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 Educado 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 Esvaziar 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 Bombear 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 Imagina 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 Acima 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 Ilha 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 Kerimbo 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 Ambição 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 Detectar 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 Generosidade 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 Diferente 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 Trancar 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 Bombear Bombear Imagina Imagina Acima Acima Ilha Ilha Carimbo Kerimbo Kerimbo Ambição Ambição Detectar 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 Diferente 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 Trancar 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 Com Agosto 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 Instrumento 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 Gerir 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 Noite 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 Privilégio 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 Pesar 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 Atriz 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 Relâmpago 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 Todo 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 Susto Susto Agosto Agosto Instrumento 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 Gerir Gerir Noite 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 Privilégio Privilégio Pesar Pesar Atriz Atriz Relâmpago Relâmpago Todo Todo Pedra 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 Rato 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 Prata 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 Caminhar 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 Satisfeito 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 Picante 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 Quarto 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 Unánime 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 Horror 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 Horrón Unánime Horrón Melancia 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 Pedra Pedra Rato Rato Prata Prata Caminhar Satisfeito Satisfeito Picante Picante Quarto Quarto Unânime Unânime Horror Horror Melancia Melancia Rosa 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 Cachecol 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 Renascimento 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 Grau 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 Lagoa 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 Carteira 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 Pogada Carteira 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 Veículo, 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 movimento, movimento, movimento. Rosa Rosa Cachecol Cachecol Renascimento Renascimento Grau Lagoa Lagoa Carteira Carteira Pogada Pogada Joalharia Joalharia Veículo Veículo Movimento Movimento Escrever 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 Espero 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 Bateria 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 Difícil 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 Furioso 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 Germe 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 Mod 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 Quieto 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 Vidro 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 Teoria Teoria Escrever Escrever Espero Espero Bateria 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 Difícil 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 Furioso Furioso Fizem 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 Vidro Teoria Teoria Bruxa 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 Burato 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 Instir Insistir 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 Tradicional Comédia 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 Mamei 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 Galinha 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 Comum 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 Cérebro 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 Inteligente 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 Bruxa Bruxa Barato Barato Insistir Insistir Tradicional Tradicional Comédia Comédia Mamei Mamei Galinha Galinha Comum Comum Cérebro Cérebro Inteligente Inteligente Conflito 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 Esquerda 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 Educação 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 Atividade 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 Vestido História 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 Gato 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 Romancista 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 Conflito Esquerda Esquerda Educação Educação Atividade Atividade Microscópio Microscópio Vestir Vestir História História Gato Gato Romancista 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 Honestidade Honestidade Atitude 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 Comida 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 Controversia 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 Mãe 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 Hábito 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 Entrega 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 Ganho 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 Sala de aula 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 Curiosidade Sopa 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 Atitude Atitude Comida Comida Controvérsia Controvérsia Mãe Mãe Hábito Hábito Entrega Entrega Ganho Ganho Sala de aula Sala de aula Curiosidade Curiosidade Sopa Sopa Rcioso 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 Efeito 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 Advogado 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 Coração 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 Galo 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 Problema 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 Padaria 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 Oceano 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 Desastre 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 Estadio 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 Recioso Recioso Efeito Efeito Advogado Advogado Coração Coração Galo Galo Problema Problema Padaria Padaria Oceano Oceano Desastre Desastre Estadio Estadio Capacete 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 Caro 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 Ajuda 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 Tensão 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 Corrente 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 Virtude 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 Arranha seu Arranha seu Arranha seu Arranha seu Partida 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 Semana 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 Desapontado 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 Capacete Capacete Caro Caro Ajuda Ajuda Tensão Tensão Corrente Corrente Virtude Virtude Arranha-seu Arranha-seu Partida Partida Semana Semana Desapontado Desapontado Biogum 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 Genela 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 Decorar Nível Lula Nível Lula Nível Lula Nível Lula Possível 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 Maçante 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 Calendário 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 Raço 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 Surpreso 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 Biogun Biogun Genela Genela Decorar Decorar Nivelula Nivelula Possível Possível Maçante Maçante Calendário Calendário Costela Costela Raso Surpreso Surpreso Desgosto 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 Justiça 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 Pesado 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 Frio 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 Recomendar 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 Fantasia 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 Água. 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 Castelo. 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 Cengue. 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 Primo. 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 Desgosto. Desgosto. Justiça. 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 Frio. Recomendar. Recomendar. Fantasia. Fantasia. Água. 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 Castelo. Castelo. Sangue. 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 Primo Primo Vocação 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 Castanho 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 Perseverança 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 Compromisso 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 Recuperar 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 Piloto 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 Banco 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 Inverno 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 Sonho 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 Sentir 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 Vocação Vocação Castanho Castanho Perseverança 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 piloto banco banco inverno inverno sonho sonho sentir sentir escolher 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 redação 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 ambulância 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 PINHASCO GARAGEM FUNÇÃO 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 ISCA 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 JANEIRO 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 QUINTO ESCOLHER ESCOLHER REDAÇÃO REDAÇÃO AMBULÂNCIA 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 PINHASCO GARAGEM 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 FUNÇÃO Função Isca Isca Janeiro Janeiro Quinto Quinto Reliquia 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 Barco 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Olhar 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 Sal 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 Novo No 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 Grosso 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 Mil 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 Preocupado 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 Setembro 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 Relíquia Relíquia Barco Barco Escova Dental Escova Dental Olhar Olhar Sal Sal Novo Novo Grosso Grosso Mil 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 Preocupado Preocupado Setembro Setembro Seturno 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 Junho 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 Base 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 Viagem Viagem Viajem Viagem Viajem Viagem Durido 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 Braço 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 Independência 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 Saúde 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 Umidade 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 Vela 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 Seturno Seturno Junho Junho Base Base Viagem Viagem Durido Durido Braço Braço Independência Independência Saúde Saúde Umidade Umidade Vela Vela Bilhete 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 Sobrevivência 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 Sultrar 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 Lento 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 Esturnalta 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 9 9 9 9 crise 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 cura 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 salada 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 pato 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 bilhetes 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 sobrevivência 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 soltrar soltrar lento 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 astronauta 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 9 9 9 9 crise 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 cura cura salada salada pato 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 cozinhar 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 Vizinhança 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 Motorista 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 Pugas 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 Sinto 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 Dedo 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 Pressa Restejar 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 Marte 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 Deslizar 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 Cozinhar 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 Vizinhança 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 Motorista 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 Pugas Restejar Pugas Pugas Cinto 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 Dedo Cinto Restejar Restejar Marte Marte Deslizar Deslizar Concentrado 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 Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Banho 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 Vitória 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Girafa 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 Vício 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 Filha 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 Conhecer 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 Estudioso 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 Concentrado 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 Livro didático Livro didático Banho Banho Vitória 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 Mercado 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 Girafa 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 Vício 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 Filha 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 Conhecer 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 Estudioso 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 Pesadelo 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 Adoração 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 Quase 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 Útil 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 Bombeiro 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 A Fumaça A Fumaça A Fumaça A Fumaça Entrar 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 Choque 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 Erro 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 Próprio Próprio Pesadelo Pesadelo Adoração Adoração Quase Quase Útil Útil Bombeiro Bombeiro A fumaça A fumaça Entrar 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 Choque Choque Erro Erro Tumat 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 Vê tata, vê tata. Batata, arrepender-se, 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 faca, faca. Faca, faca. Pared, 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 pared. Fazenda. 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 Suola. 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 Arte. 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 Tomate. Tomate. Túnel. Túnel. Garrafa. Garrafa. Batata. Batata. Arrepender-se. Arrepender-se. Faca. 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 Pared. 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 Fazenda. Fazenda Cebola Cebola Arte Arte Truque 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Trabalhador 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 Vantagem 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 Ter 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 Quantidade 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 Desveneça 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 De praia De praia De praia De praia Transporte 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 Demitir-se Truque Truque Pedir emprestado Pedir emprestado Trabalhador Trabalhador Vantagem Vantagem Ter Ter Quantidade Quantidade Desvaneça Desvaneça De praia De praia Transporte Transporte Demitir-se Demitir-se Parulhento 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 Golpe 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 Cortina 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 Semáforo 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 Caverna 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 Músculo 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 Definição 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 Camelo 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 Círculo 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 Cultura 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 Parulhento 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 Golpe Golpe Cortina Cortina Semáforo 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 Caverna 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 Músculo 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 Definição 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 Camelo 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 Círculo 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 Cultura Cultura Alta 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 Régua 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 Velho 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 Descartes 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 Gigante 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 Abaixo 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 Campanha 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 Tolete 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 Agricultor 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 Modéstia 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 Alta Alta Régua Régua Velho Velho Descarte Descarte Gigante Gigante Abaixo Abaixo Campanha 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 Tolete Tolete Agricultor Agricultor Modéstia 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 Lucro 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 Igrav Igrah Ehebou 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 É voo Limão 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 Feio 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 Contrast 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 Regra 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 Abelir 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 Globo 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 Feliz 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 Lucro 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 Errado 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 Avô 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 Limão Limão Feio Feio Contrast 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 Globo Feliz Estante 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 Resumo 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 Terceiro 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 Urso 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 É normal É normal É normal É normal É normal Cadeira Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira Cadeira de rodas Explorador 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 Branco 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 Glória 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 Abril 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 Estante Estante Resumo Resumo Terceiro Terceiro Urso Urso É normal É normal Cadeira de rodas Cadeira de rodas Explorador Explorador Branco 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 Glória Glória Abril Abril Universo 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 Vaja 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 Veja Leite 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 Precisar 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 Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Cobertor 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 Cenoura 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 Azul 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 Instinto Patrão 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 Universo 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 Veja 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 Leite Leite Precisar 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 Controlo remoto Controlo remoto Cobertor 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 Cenoura Cenoura Azul Azul Instinto Instinto Patrão Engenheiro 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 Transmitir 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 Incomodar 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 Desafio 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 Curso 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 Livro 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 Exibição 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 Metabol 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 Destruir 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 Despertar Engenheiro Engenheiro Transmitir Transmitir Incomodar Incomodar Desafio Desafio Curso Curso Livro Livro Exibição Exibição Metabol Metabol Destruir-se Destruir-se Despertar Despertar Suco 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 Rosa 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 Meçã 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 Unicórnio 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 Novembro 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 Mastigaço 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 Orgulhoso 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 Livraria 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 Quente 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 Alface 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 Suco Suco Rosa Rosa Maçã 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 Unicórnio Unicórnio Novembro Novembro Mastigaço 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 Orgulhoso Orgulhoso Livraria Livraria Quente Quente Alface Alface Religioso 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 TAPELIGIÂNICUM 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 ESCOLA 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 PASSADO 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 DESTINO 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 NEGLIGENCIAR 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 Compartilhar 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 Forte 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 Borboleta 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 Qualidade 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 Religioso Religioso Tapelo higiênico Tapelo higiênico Escola Escola Passado 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 Destino Destino Negligenciar Negligenciar Compartilhar 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 Forte 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 Borboleta Borboleta Qualidade Qualidade Olho 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 Sexta-feira 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 Culpa 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 Cientista 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 Complexo 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 Camisa 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 Gevonil 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 Derramar 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 Ansioso 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 Em linha Rita 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 Arrita Olho Sexta-feira Sexta-feira Culpa Culpa Cientista Cientista Complexo Complexo Camisa Camisa Juvenil Juvenil Derramar Derramar Ansioso Ansioso Em linha Rita Em linha Rita Toque 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 Seguro 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 Queixo 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 Balé 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 Continuar 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 Cabelo 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 Ocidental 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 Leve 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 Irmão 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 Auditório 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 Toque Toque Segura Seguro Queixo Queixo Balé Balé Continuar Continuar Cabelo Cabelo Ocidental 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 Leve Leve Irmão Irmão Auditório 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 Hoje em dia 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 Biografia Célula 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 A principal A principal A principal Doces 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 Exercício 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 Perdoar 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 Quatro 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 Mobília 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 Milão Milão Melão Melão Hoje em dia Hoje em dia Biografia Biografia Célula Célula A principal A principal Doces Doces Exercício Exercício Perdoar Perdoar Quatro Quatro Mobília Mobília Melão Melão Ainda 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 Milho 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 Més 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 Cabeça 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 Finum 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 Fork 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 Documentário 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 Honesto Honesto Dificuldade 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 Ainda Milho Milho Mês Mês Cabeça Cabeça Finum Finum Focum Focum Relance Relance Documentário Documentário Honesto Honesto Dificuldade Dificuldade Boneca 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 Outubro 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 Contagem Alegre 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 Verde 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 Contemporâneo 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 Aventura 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 Concurso 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Boneca 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 Outubro Outubro Período de Férias Período de Férias Contagem 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 Alegre 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 Verde 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 Alegre Verde 하드 Verde Verde COM CERTEZA, BOTÃO, 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 ESTÚPIDO, 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 CULCAR, 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 BISCOITO, 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 AMARELO, 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 SON, 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 ROCHA, 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 SERVER, 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 BALAIA, 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 NUVEM, 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 Nuvem Botão Botão Estúpido Estúpido Colocar Colocar Biscoito Biscoito Amarelo Amarelo Som Som Rocha Rocha Ferver Ferver Balaia Balaia Nuvem Nuvem Março 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 Gosto 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 Interesse 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 Individuo 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Favor 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 Mintuno 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 Fantasma 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 Bolo 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 Troca 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 Março Março Gosto Gosto Interesse Interesse Individual Individual Ser bom para Ser bom para Favor Favor Mentuno Mentuno Fantasma Fantasma Bolo 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 Troca Troca Boa Giro, sombrio, 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 sombrio. Netro, 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 escriturário, escriturário, escriturário. Escriturário, solo, 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 solo. Restaurante, restaurante, restaurante. Restaurante, porto, porto, porto. Máquina, máquina, máquina. Máquina, óvum, 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 óvum. Sensato, 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 sensato. Giro, sombrio, 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 nétro, nétro. Escriturário, escriturário, solo, solo. RESTAURANTE, 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 PORTO, PORTO. MÁQUINA, 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 OVO, OVO, SENSATO, SENSATO, SENSATO. EVALHA, 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 EVALHA. CERCUM, 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 CERCUM. IMPLORAR, 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 CURAR, CURAR, CURAR. Curar Comente 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 Cantares 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 Muito 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 Descasca 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 Tubarão 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 Pumar 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 Abelha Abelha Cerco 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 Implorar 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 Curar Curar Comente 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 Cantares 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 Muito 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 Descasca 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 Tubarão 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 Cheiro 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 Pescaria 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 Responsabilidade 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 Cavalo 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 Uralha 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 Longe 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 Piquenique 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 Dimit 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 Órgão 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 Poluição 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 Cheiro Cheiro Pescaria 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 Responsabilidade Responsabilidade Cavalo Cavalo Oralha 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 Longe 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 Piquenique 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 Limit Limit Órgão 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 Poluição 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 Cabela Cadárea Cadeira Cadáira Concha 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 Gentil 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 Unificar 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 Tumulto 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 Três 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 Maio 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 Babinets 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 Reunir Venir 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 Memória 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 Cadeira Cadeira Concha Concha Gentil Gentil Unificar Unificar Tumulto Tumulto Três Três Maio Maio Gabinete Gabinete Reunir Reunir Memória Memória Facto 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 Influência 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 Conveniência 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 Onda 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 Sujo 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 Preconceito 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 Só 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 Amizade Amizade Amizade, 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 Pupel, 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 Coisa, 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 Facto, Facto, Influência, Influência, Coveniência, Coveniência, Onda, Onda, Sujo, Sujo, Preconceito, Preconceito, Só, Só, Amizade, Amizade, Pupel, 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 Coisa, Coisa, Habilidade, 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 Infermeira, 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 Punt, 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 Honra, 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 Proteger, 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 Muito Pequeno, Muito Pequeno, Muito Pequeno, Muito Pequeno, Cidade Natal, Cidade Natal, Cidade Natal, Cidade Natal, Sagrado, 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 Avião, 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 Ouvir por acaso, Ouvir por acaso, Ouvir por acaso, Ouvir por acaso, Habilidade, Habilidade, Enfermeira, 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 Punt, Punt, Honra, 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 Proteger, Proteger, Muito Pequeno, Muito Pequeno, Cidade Natal, Cidade Natal, Sagrado, Sagrado, Avião, Avião, Ouvir por acaso, Ouvir por acaso, Ouvir por acaso, Tartaruga 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 Laboratório 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 Medio 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 Mito Estuto 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 Pescador 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 Evitar 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 Ganso 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 Acidente 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 Instrutivo Instrutivo Tartaruga Tartaruga Laboratório Laboratório Médio 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 Mito Mito Estuto Estuto Pescador 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 Evitar Evitar Ganso Ganso Acidente 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 Conquista 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 Pensar 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 Cobertura 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 Ônibus 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 Solta 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 Preparar 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 Andorinha 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 Joia 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 Entrada 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 Obstáculo 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 Pensar. Cobertura. Cobertura. Ônibus. Ônibus. Solta. Solta. Preparar. Preparar. Andorinha. Andorinha. Joia. Joia. Entrada. Entrada. Obstáculo. Obstáculo. Vaca. 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 Revolução. 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 Período. 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 Cansado. 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 Propaganda. 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 Cheveiro. 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 Estímulo. 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 Treinador. 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 Congelar. 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 É cefrão. É cefrão. É cefrão. É cefrão. Vaca. Vaca. Revolução. Revolução. Período. Período. Cansado. Cansado. Propaganda. 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 Cheveiro. Cheveiro. Estímulo. Estímulo. Treinador. Treinador. Congelar. Congelar. É cefrão. É cefrão. Almirante. 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 Esticão. 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 Conta. 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 Teto. Teto. Teto Teto Basketball 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 Seu 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 Contudo 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 Corre 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 Sobreviver 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 Resistência 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 Almirante Almirante Esticão Esticão Conta Conta Teto 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 Basketball 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 Seu Seu Contudo 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 Corre Corre Sobreviver Sobreviver Resistência 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 Presa 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 Pipa 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 JOVEM 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 CULHER 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 Cozinha 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 Luta 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 Convenção 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 Monumento 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 Estufa 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 Presa Pipa Pipa Jovem Jovem Colher Colher Simbolizar Simbolizar Cozinha Cozinha Luta Luta Convenção 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 Monumento Monumento Estufa Estufa Verão 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 ilimentar 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 Classificação 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 Tapete 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 Civilização 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 Pardal 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 Mer 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 Armadilha 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 Importante 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 Arquiris 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 Verão 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 Elementar Elementar Classificação Classificação Tapete 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 Civilização Civilização Pardal 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 Mar Mer Armadilha Armadilha Importante Arquiris Arquiris Pintura Colina 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 Jarda 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 Cintos 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 Tia 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 Famoso 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 Terrible Tribal 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 Eutronicum 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 Desprezo 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 Fede do pé Fede do pé Fede do pé Fede do pé Pintura Pintura Colina 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 TIA FAMOSO FAMOSO TERRIVEL TERRIVEL EUTRONICUM EUTRONICUM DESPREZO DESPREZO FEEDO DO PÉ FEEDO DO PÉ DORMIR 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 LÁPIS 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 MISSÃO MISSÃO HORA 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 PALHA 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 URAR 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 CONSCIÊNCIA CAPAZ 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 FUNDAMENTO FLUXO 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 ELOGIU ELOGIU DORMIR DORMIR LÁPIS 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 MISSÃO MISSÃO HORA HORA PALHA 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 ORAR 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 CONSCIÊNCIA CONSCIÊNCIA CAPAZ 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 FLUXO 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 ELOGIU 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 ARMA 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 VELOZES 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 ESTRELA 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 Filme 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 Sentar 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 Metade 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 Apagador 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Passatempo 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 Prosperidade 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 Arma Arma Velozes Velozes Estrela Estrela Filme Filme Sentar Sentar Metade Metade Apagador Apagador Lidar com Lidar com Passatempo Passatempo Prosperidade Prosperidade Falar 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 Motocicleta 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 Aroma 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 Paz 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 Século 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 Porta 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 Média 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 Junaibol 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 Fera 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 Receber 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 Falar Falar Motocicleta Motocicleta Aroma 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 Paz 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 Século 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 Junaibol 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 morto pera 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 sofá 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 permissão 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 pera 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 sei 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 Acordado Piscadela 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Origem 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 Morto Morto Pera Pera Sofá Sofá Permissão Permissão Perderes Perderes Seis Seis Acordado Acordado Piscadela 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Origem Origem Temor Timor Love you Love you Love you Love you Love you Pinista 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 Carne 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 Morrer de fome 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 Avô Abacaxi 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 Língua 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 Desenhar 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 Tapagaio 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 Timor Lábio Lábio Pinista Pinista Carne Carne Morrer Morrer de Fome Morrer de Fome Avô Avô Abacaxi Abacaxi Língua Língua Desenhar Desenhar Papagaio Papagaio Adiante 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 Tiú 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 Hagia Águia 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 Estacionamento 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 Violento 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 Grato 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 Profundidade 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 Propor 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 Alfaiate 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 Cortésia 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 Aviante Aviante Tio Tio Águia Águia Estacionamento Estacionamento Violento Violento Grato Grato Profundidade Profundidade Propor Propor Alfaiate Alfaiate Cortésia Cortésia Salto 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 Retorna 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 Placa 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 Rápido 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 Torção 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 Empresa 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 Copum 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 Temperatura 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 Transmissão 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 Rejeitar 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 Salto Salto Retorna Retorna Placa Placa Rápido Rápido Torção 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 Empresa 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 Copum 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 Tempresa 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 Transmissão Transmissão Rejeitar 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 RelЧто klinho Rejeitar Talent Talento Talento Talent Talento 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 o longo o longo o longo o longo o longo presente 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 ritmo 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 de o gás de o gás de o gás de o gás ângulo 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 facilmente 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 quinta-feira 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 Crítica 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 Balanço 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 Talento Talento Longo Longo Presente Presente Ritmo Ritmo Lugar Lugar Ângulo Ângulo Facilmente Facilmente Quinta-feira 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 Crítica Crítica Balanço Balanço Domingo 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 Erói Herói Cintura 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 Modelo 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 Conforto 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 Sede 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 Restringir 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 Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Hamburger 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 Superar 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 Domingo 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 Herói Herói Cintura 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 Cede Restringir Restringir Corpo de bombeiro Corpo de bombeiro Hamburger Hamburger Superar Superar Leva 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 Escala 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 Conhecimento 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 Único 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 Transbordar 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 Caos Ctigre 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 Ctipino 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 Horizonte. Horizonte. Leva. Leva. Escala. Escala. Conhecimento. 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 Único. Único. Transbordar. Transbordar. Caos. Caos. Tigre. Tigre. Pepino. Pepino. Submarino. Submarino. Horizonte. Horizonte. Agarrar. 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 Remédio. 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 Atrás. 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 Abraço. 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 Lar corda. Lar corda. Lar corda. Lar corda. Triunfum. 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 Ordem. 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 Ordem Tretado 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 Ganância 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 Estrangeiro 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 Agarrar Remédio Remédio Atrás Atrás Abraço Abraço Larcorda Larcorda Triunfo Triunfo Ordem Ordem Tratado Tretado Ganância 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 Estrangeiro Estrangeiro Comparecer 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 Ocupado 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 Contato 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 Legal 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 Triste 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 Lucura 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 Banheiro 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 Espírito 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 Congelando. Nave espacial. Nave espacial. Nave espacial. Nave espacial. Comparecer. Comparecer. Ocupado. Ocupado. Contato. Contato. Legal. Legal. Triste. Triste. Lucura. Lucura. Banheiro. 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 Espírito. Espírito. Congelando. Congelando. Nave espacial. Nave espacial. Por cento. Por cento. Por cento. Por cento. Dó. 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 Noção 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 Padronizar 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 Pessoa 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 Arquiteto 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 Empurrar 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 Bravo 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 Raiva 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 Espada 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 Porcento Porcento Dom 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 Noção 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 Padronizar 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 Pessoa 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 Bravo Raida Raida Espada Espada Beira 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 Significar 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 Um 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 Chá 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 Casamento 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 Tarde 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 Acense 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 Opinião 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 Lavar Lavar Levar 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 Pim 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 Beira 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 Significar 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 1 1 Chá Chá Casamento Casamento Tarde Alcance Alcance Opinião Opinião Lavar Lavar Ping Ping DGA 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 Texta 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 Sul 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 Péle 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 Piscina Fruta 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 Deixe 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 Acertar 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 Existência 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 Desde à Desde à Texta Texta Sul Sul Péle Péle Casa Casa Piscina Piscina Fruta Fruta Dez Dez Acertar Acertar Existência Existência Registro 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Sair 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 Professor 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 Queimar 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 Monopólio 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 Era 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 Sunulento 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 Lago 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 Girson 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 Registro Registro Em geral Em geral Sair Sair Professor Professor Queimar Queimar Monopólio 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 Era Era Sunulento Sunulento Lago 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 Girson Girson Carpintairo 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 Nublado 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 Tímido 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 Tocar 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 Música Músico 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 Ilfante 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 Roupa Pes Goonpes 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 Pes 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 Peito Rico 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 Espaço 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 Carpinteiro Carpinteiro Nublado Nublado Tímido Tímido Tocar Músico Músico Ilfante Ilfante Rompas Rompas Peito Peito Rico Rico Espaço Espaço Murciaria 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 Tráfego 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 Alto 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 Permanecer 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 Crescimento 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 Ficção 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 Promessa 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 Década 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 A rua A rua A rua A rua Largura 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 Morciaria 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 Tráfego 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 Alto 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 Permanecer Permanecer Crescimento 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 A rua Largura Que chanhoto Que chanhoto Que chanhoto Que chanhoto Convite 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 Aumentar 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 Teatro 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 Lanciamento 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 Abençoe 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 Abençoe. Deserto. 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 Pão. 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 Guarda-chuva. 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 Quefanhoto. Quefanhoto. Convite. Convite. Aumentar. Aumentar. Colograma. Colograma. Teatro. 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 Lancemento. Lancemento. Abençoe. Abençoe Deserto Deserto Pão Pão Guarda-chuva Guarda-chuva Igreja 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 Aplaudir 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 Tecnologia 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 Escritório 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 Oficial 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 Pissageiro 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 País 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 couro 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 criança 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 país 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 igreja igreja aplaudir aplaudir tecnologia tecnologia escritório escritório oficial oficial passageiro passageiro país 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 couro 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 criança 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 país 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 estômago 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 chaminé chamin he chamin he chamin he chamin he duparto Tiparlo 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 Osso 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Manteiga 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 Dragão 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 Rabo 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 Segundo 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 Povisão 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 Estômago Estômago Chaminé Chaminé Tio Parlo Tio Parlo Osso Osso Tênis de Mesa Tênis de Mesa Manteiga Manteiga Dragão 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 Rabo 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 Segundo Segundo Povisão Povisão Tênis Trem 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 Propósito 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 Afiado 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 Mim 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 Sujeito 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 Dancerino 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 Estação 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 Fundição 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 Padeiro 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 Vinho 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 Trem Trem Propósito Propósito Afiado Afiado Vinho 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 Estação Fundição Fundição Padeiro Padeiro Vinho Vinho Prejuízo 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 Adulto 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 Queijo 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 Metrol Farmacia 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 Exemplo 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 Corredor 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 Poder 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 Economia 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 Ruz 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 Prejuízo 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 Adulto 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 Queijo Queijo Metrol Metrol Farmacia Farmacia Exemplo Exemplo Corredor Corredor Poder Poder Economia Economia Ruse Ruse Louco 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 Em breve Cão 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 Motivo 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 Cotevelo 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 Prever 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 Proveja 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 Boca 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 Projeto 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 Macaco 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 Louco 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 Em breve Em breve Cão 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 Motivo Motivo Cotovelo Cotovelo Provejo Prever Prever Proveja Proveja Boca 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 Projeto Projeto Macaco Macaco Bolsa 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 Polgada 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 Forno 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 Bahia 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 Adormecido 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 Reposa 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 Profundo 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 Lagarto 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 Tornozelo 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 Bolsa Bolsa Polgada Polgada Forno Forno Bahia Bahia Adormecido Adormecido Sábio Sábio Reposa Reposa Profundo Profundo Lagarto Lagarto Tornozelo Tornozelo Revista 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 Promiga Formiga 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 Experiência 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 Bravura Vampiro 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 Emburgir 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 Perto 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 Centro 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 Artista 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 Park Parque Revista Formiga Experiência Experiência Bravura Bravura Vampiro Vampiro Emergir Perdo Perdo Centro Centro Artista Artista Parque Parque Aguarde 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 Saia 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 Desistir 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 Emoção 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 A Floresta 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 Mã Pombo Escopo Ouro 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 Aguarde Aguarde Saia Saia Desistir Desistir Emoção Emoção Coção Coção A floresta A floresta Esquema 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 Pombo Pombo Escopo 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 Ouro 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 Vermelho 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 Poema 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 Verbeiro Verbeiro Ciúmes 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 Passeio 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 Netureza Netureza Natureza Natureza Proverência 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 Soldado 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 Joelho 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 Afroguete 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 Vermelho Vermelho Poema 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 Verbeiro Verbeiro Ciúmes Ciúmes Passeio 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 Natureza Natureza Proverência Proverência Soldado 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 Joelho Joelho Afroguete 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 Enigma 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 Enigme 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 FRIADO 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 RAPIDEZ 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 ADVERTIR 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 ABRIR 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 PESGU 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 NERIS 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 PUMÃO ENIGMA ENIGMA ANUAL ANUAL FRIADO 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 RAPIDEZ 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 ADVERTIR 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 ABRIR 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 Leão Nariz Nariz Pulmão Pulmão Discutir 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 Gravidade 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 Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Milagre 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 Animal 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 Saltar 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro 2 2 2 2 Previsão 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 Discutir Discutir Gravidade Gravidade Olhe para Olhe para Milagre Milagre Animal Animal Saltar Saltar Desenho Animado Desenho Animado Quadro Negro Quadro Negro 2 2 Visão Visão Cantina 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 Candidato 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 Ponto 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 Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Excelente 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 Ódio 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 Suéter 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 Ovalha 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 Joquita 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 Cantina Cantina Candidato Candidato Ponto 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 Loja de departamento Loja de departamento Excelente Excelente Ódio عة Ponto Rojo de trimestre 長i Joquita Joquita Jovem Junte-se. Conte-me uma mentira. Conte-me uma mentira. Conte-me uma mentira. Conte-me uma mentira. Fuchecha. 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 Abóbora. 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 Café. 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 Herditariedade. 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 Pó. 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 Tesouras 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 Questionário 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 Imaginação 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 Psicologia 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 Conto-me mentira Conto-me mentira Fechecha Fechecha Abóbora Abóbora Café Café Herditariedade Herditariedade Pó Pó Tesouras 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 Questionário Questionário Imaginação 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 Psicologia 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 Circunstância Pai 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 Sair 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 A futuro A futuro A futuro A futuro A futuro Novav 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 Violinum 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 Murangu 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 Cama 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 Chateado 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 Tradição 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 Circunstância 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 Pai 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 Sair 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 A futuro A futuro A futuro A futuro Violino, violino, morango, morango, cama, cama, chateado. Tradição, lenda, 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 lenda. Diminuir 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 Refeição 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 Ingrim 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 Inteleto 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 Tez mil Tez mil Tez mil Tez mil Tez mil Cricatura Maio 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 Cartão-Pestal 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 Lenda Lenda Diminuir Diminuir Refeição Refeição Ingrim Ingrim Realizar Realizar Enteleto Enteleto Dez mil Dez mil Cricatura Cricatura Maio Meio Cartão-Pestal 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 Foto 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 No grito No grito No grito No grito Camada 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 Estalar 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 Idiota 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 Mágico 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 Hipocrisia 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 Vades 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 Inventar 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 Foto Foto Nogrito Nogrito Camada Camada Estalar Estalar Lenço 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 Idiota Idiota Mágico Mágico Hipocrisia 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 ев Inventar Inventar Datinho 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 Anel 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 Espelho 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 Resistente 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 Aeroporto 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 Construir 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 Repolho 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 Importar 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 Marinha 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 Turante 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 Gatinho Gatinho Anel Anel Espelho Espelho Resistente Aeroporto Aeroporto Construir Construir Repolho Repolho Importar Importar Marinha Marinha Durante Durante Ónibus Escolar 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 Homenagem 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 Perfissão 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Impor Impor Quarta-feira 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 Grosseiro 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 Imporção 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 Ventoso 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Museu Museu Homenagem 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 Perfissão 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 Ao longo Ao longo Impor Impor Quarta-feira Quarta-feira Grosseiro Grosseiro Impressão Impressão Ventoso Ventoso Garganta 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 Despesa 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 Escalar 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 Cosa Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Lindo 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 Bastão 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 5 5 5 5 5 Fresco 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 Campo 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 Garganta Garganta Despeja 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 Escalar 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 Coxa Coxa Olhar em volta Olhar em volta Lindo Lindo Bastão Bastão 5 5 Fresco Fresco Campo Campo Infância 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 Lixo 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 Aritmética 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 Ferramenta 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 Cubo 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 Exposição 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 Resolver 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 Dente Vente 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 Batalha Detalha 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 Diabo 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 Infância Infância Lixo Lixo Aritmética Aritmética Ferramenta Ferramenta Cubo Cubo Exposição Exposição Resolver Resolver Dente Dente Detalha 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 Diabo Diabo Perfeito 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 Quer 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 Altura 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 Procurar 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 Vivo 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 Alma 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 Aperto 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 Dezembro 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 Perfeito Perfeito Quer Quer Altura Altura Torcer Torcer Presidente Presidente Procurar Procurar Vivo Vivo Alma Alma Aperto Aperto Dezembro Dezembro Económico 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 Pescoço 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 Bode 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 Montanha 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 Sol e do Sol e do Sol e do Sol e do Nui Vaz Nui Vaz Nui Vaz Nui Vaz 1A 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 Ponta P Ponta P Ponta P Ponta P Ponta P Ampla 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 Caneta 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 Económico Económico Pescoço 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 Bode 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 Montanha 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 Sol e do Sol e do Sol e do Sol e do Noiva 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 Buané Buané Ponta P Topchau Hot Ponta P Ponta P Ampla Ampla Toma P Ampla Caneta Aneta Caneta Caneta Febre 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 Perigoso 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 Completo 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 Tosse 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 Brilho Brilho Coarda 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 Elegância Elegantia 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 Prática 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 Policial 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 Prazer 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 Febre Febre Perigoso Perigoso Completo Completo Tosse Tosse Brilho Brilho Guarda Guarda Elegância Elegância Prática Prática Policial 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 Prazer Prazer Polgar Pol 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 Val Val Deficiência 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 Dentista 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 Tendência 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 Felicitar 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 Personagem 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 Esfera 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 Enredo 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 Divertido 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 Val Val Deficiência 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 Dentista Dentista Tendência 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 Esfera Enredo Enredo Divertido Divertido Ruga 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 Serviço 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 Libra 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 Folha 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 Necessário 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 8 8 8 8 Prigo 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 Prada 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 Medicum 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 Incluir 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 Ruga 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 Serviço 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 Libra Libra Folha 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 Necessário 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 Oito Oito Prigo 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 incluir